Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Edson Franco, corretor de imóveis aqui na Zona Norte de São Paulo Confere no vídeo esse apartamento ao lado da Brasleme e uma travessa da Alfredo Pujol Um apartamento com 163 metros quadrados, 4 vagas de garagem, 3 suítes, uma varanda gourmet excelente com vista livre Confere no vídeo que vocês vão gostar bastante Fala pessoal, tudo bem? Fala pessoal, tudo bem? Fala pessoal, tudo bem? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Gostou desse imóvel? É só entrar em contato nos números que eu vou deixar na descrição do vídeo. Que teremos a maior satisfação em apresentar. Para você e para sua família. E não esquece de curtir, comentar, compartilhar com sua família. Tá bom? É isso. Até mais. Tchau, tchau.